Muita gente pergunta pra mim na rua assim, ô Faro, mas vem cá, esse namoro mesmo dá certo? O pessoal namora de verdade? Olha, vou mostrar pra vocês agora uma história que vai inspirar futuros casais hoje. Afinal, a meta de todo mundo é passar o dia dos namorados acompanhado, né gente? Não é? Então, olha o que aconteceu. A Raquel e o Gabriel, eles participaram do Vai Dar Namoro, só que eles participaram em dias diferentes. E acabaram namorando. E estão juntos. Olha que história legal que começou aqui no Vai Dar Namoro. Olha a história deles. Fala Rodrigo, aqui é o Gabriel Serqueira. Aqui é a Raquel. A Raquel participou, eu participei. Ela participou antes de mim, não foi? Participou nos separados e agora estamos juntos. Foram programas separados, mas muito próximos. Acabou que ela foi, participei um pouco depois dela. Você participou achando que eu ia participar também? Achando que ela ia voltar. Eu fui porque ela talvez voltaria. Então, eu falei assim, eu vou também, mano. Acabou que ela não foi, mas enfim. Depois do programa, a gente continuou conversando. A gente se aproximou cada vez mais depois do programa. E estamos aí namorando. Decimos namorar depois, um tempo depois. Quatro meses já. Fim forte até hoje. Muito legal, tá vendo, gente? Tá vendo quando você me pergunta? A gente vai começar a mostrar aqui no Vai Dar Namoro. Todos os casais que foram formados aqui. Ó, teve casal que casou, teve filho. Sensacional, tá? Beijo pra vocês. Valeu, casal. Continuem firmes, fortes. E se der casamento, nós vamos mostrar aqui, tá? Ô, Gabi. Você imaginava que o pessoal ia dar namoro mesmo aqui? Ou era tudo... Não, não imaginava. Pois é. Enrolava os beijinhos ali, mas namoro, namoro, não. Pois é, tem vários namoros. Tem até família já formada. Jura? Do Vai Dar Namoro antigo ainda. Caramba. É, tá vendo? Enquim. Bora participar mais vezes, viu? Nossa chance aqui. Ainda tem solução. Esperança. Ainda tem esperança. Bora a Deus. Ainda tem esperança.